Boa tarde! Tarde! Tudo bem? Bom, e você? Você é goiano? Claro, uai! Eu acho chique o modo de vocês falarem. É mesmo? Posso te fazer umas perguntas? Com algumas palavras, você fala pra mim no goianês? Claro, uai! Fala pra mim assim, eu tô bravo, eu tô grilado. Fala, eu tô enrascado. Eu entrei numa latada. Fala, eu tô... Tô numa falta de dinheiro, moço. Moço, eu tô numa pindaíba. Então, fala, pode isso? Tem base um trendês? Fala também, você é chato. Você é um purgante. Mas por que você fala uai? Uai não é mineiro? Mas uai é goiano, não é mineiro. Quem inventou uai foi nós, não os mineiros.